Lucas capítulo 23 verso 34 diz assim Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O perdão foi um princípio que sempre esteve presente nos ensinamentos de Jesus. Inclusive, Jesus nos ensinou a orar pedindo que Deus nos perdoe da mesma forma como perdoamos as pessoas que nos ofendem. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão do seu pecado, Jesus respondeu, setenta vezes sete. E naquele momento de sofrimento na cruz, era chegada a hora de colocar em prática o que ele havia nos ensinado. Porque Jesus não apenas ensinou os princípios da palavra de Deus, mas ele sempre deu exemplo em tudo o que afirmou. Jesus estava sendo crucificado de uma forma injusta, sem ter cometido nenhum pecado, e ele também sofria toda a dor e humilhação daquela condenação. Os soldados zombaram dele, cuspiram no seu rosto, esbofetearam-no e o açoitaram covardemente. As pessoas diziam, se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E mesmo assim, Jesus orou ao Pai para que aquelas pessoas fossem perdoadas. Como você tem reagido às ofensas e às críticas que recebe? Você é capaz de colocar em prática o ensinamento que Jesus nos deu sobre amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? Jesus não reagiu contra quem fazia mal a ele. E além de tudo, ele também intercedeu a Deus pela vida deles. Que tenhamos a mesma atitude de Cristo, aprendendo a perdoar as pessoas que nos ferem e nos magoam. Lembrando que nós mesmos fomos perdoados por Deus e reconciliados por meio do sangue de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, encha o nosso coração de amor e compaixão pelas pessoas, principalmente por aquelas que nos magoam e nos ferem, para que nós não retribuamos o mal com o mal, mas que possamos ser bondosos e misericordiosos uns com os outros em todo o tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida.